Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Continuamos aqui na nossa versão remota, nesses tempos de pandemia, mas sempre ampliando aqui o nosso leque de entrevistados, trazendo pessoas que podem nos ajudar a entender um pouco tudo isso que está acontecendo e mexendo com todos. E, claro, sempre ouvindo pessoas que se reinventaram, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco. E o papo de hoje vai ser nas alturas. O meu convidado é movido por paixão, obstinação e muita disciplina, atributos que o levaram a ser o primeiro brasileiro a escalar a maior montanha do planeta, o Everest, e também o K2, a montanha mais perigosa do mundo. Eu estou falando do Valdemar Niklevitz, o maior alpinista brasileiro de todos os tempos, reconhecido, inclusive, mundialmente como um dos mais completos alpinistas da atualidade. Valdemar, muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Que legal falar com você, te acompanho já há muito tempo, sou um admirador da tua história. Enfim, obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Como é que está? Começo lhe perguntando como é que está sendo para você essa sua quarentena e sem as montanhas. Você está onde? Você está em Curitiba? Como é que está a tua vida, cara? Bom, Patrick, eu que agradeço a oportunidade de estar contigo, estar com os amigos aí da Jovem Pan. Eu estou bem, graças a Deus. Como todo mundo apreensivo, com o momento que a gente está vivendo. Lógico que não é nada do que gostaríamos ou que imaginávamos que fosse acontecer. Mas, infelizmente, é uma realidade global. Todo mundo no mesmo barco, uma pandemia sem precedentes. O que eu acho mais triste em tudo isso, a gente não tem perspectiva do futuro. A gente não sabe quando isso vai acabar, se vai ter uma solução ou não. Então, é difícil a gente estar fora das nossas atividades normais, daquilo que a gente gosta, longe dos nossos amigos. Eu, como alpinista, é extremamente difícil eu estar longe das montanhas. Como atleta, é bem difícil eu estar fora do meu ritmo de treinamento. Hoje eu já dei uma corridinha aqui no bairro, mas não é a mesma coisa de dar uma escalada na montanha. Eu acompanhei todo o desenrolado dessa pandemia. Eu viajo muito, eu sou um viajante por excelência. Quase metade do ano eu estou em algum lugar do mundo viajando, escalando. E quando começou isso, eu falei, puxa, será que eu vou conseguir circular nesse mundo? Será que eu vou conseguir realizar os projetos que eu tinha planejado para esse ano? E aí a gente vai postergando as datas, vai remarcando a passagem, vai acompanhando o que está acontecendo. Eu estou desenvolvendo um projeto nos Alpes incrível, lindo. Um dos projetos mais lindos da minha vida e acompanhando a aflição dos meus amigos lá nos Alpes primeiro, principalmente na Itália, onde eu tenho muitos amigos. Eu sou membro do Clube Alpino Italiano também, além de inúmeros clubes alpinos ao redor do mundo. E aí essa aflição veio agora para o Brasil. A gente já ultrapassou o número de mortes da própria Itália, que estava em torno de 34 mil. Já temos mais de 60 mil mortes aqui no Brasil. Isso deve aumentar muito nos próximos dias. Prova que a gente tem que ter muito cuidado e consciência desse momento que a gente está vivendo. É triste, é lamentável, mas é uma realidade. Você acha que vai ter muito aprendizado aí, Valdemar, nesse processo? A gente vai passar por muitas mudanças? Você acha que tem muito... Claro, é muito triste em vários aspectos. Mas você acha que a gente vai conseguir aprender alguma coisa, tirar uma lição de tudo isso? Você que é um cara que lida muito com natureza, né? Já havia sempre uma preocupação muito com a poluição, com o cuidado com o meio ambiente. Você acha que tem muito aprendizado aí, cara, nesse processo como um todo? Eu espero que sim. O ser humano, ele sempre foi muito resistente a aceitar mudanças ou a perceber o conhecimento, o aprendizado que tem naquilo que está ao nosso redor. Eu espero que com isso melhore um pouco a situação. Mas, infelizmente, são poucas as pessoas que realmente se preocupam com o próximo, com o ser humano, com o meio ambiente, com o nosso entorno, com a natureza. Prova que essa pandemia é justamente fruto disso, do descaso com a natureza, do descaso com os animais, né? De uma alimentação inadequada, da falta de respeito até com o nosso semelhante. Enfim, é uma filosofia por um lado, mas é uma realidade por um outro lado. Então, eu espero que cada um faça o seu exame de consciência e tire realmente o aprendizado desse momento difícil que a gente está passando. A gente, lógico, não pode ter esperança de retomar a vida da melhor forma possível, mas temos que entender que se a gente não tomar atitudes sempre, né? Mas, principalmente, daqui pra frente, uma nova pandemia pode acontecer, uma nova instabilidade mundial pode acontecer, de você não poder se deslocar, de você não poder estar com as pessoas que você gosta, de você ver a natureza pagando um preço muito grande pelos nossos atos, né? Então, eu sou um amante da vida, um amante da natureza, eu sou um amante do ser humano, eu amo os meus amigos, eu não consigo ver sem as pessoas. E é muito triste a gente notar isso, que certas pessoas não têm essa mesma consciência da nossa interligação, da nossa interdependência com as pessoas que existem ao nosso redor, e isso é o mundo inteiro, e com o ambiente que existe ao nosso redor. Então, nós estamos pagando um preço caro, triste, né? Por falta, por essa inconsequência, por essa indisciplina, por essa falta de respeito com o próximo e com a natureza. Ô, Valdemar, vamos entrar um pouquinho no que representa o alpinismo pra você, de que forma ele também nos ensina muita coisa. Eu acho que, assim, você chegou aos pontos mais extremos aí do mundo, né? Os lugares com belezas raríssimas, caminhos importantíssimos, que poucas pessoas chegaram. O que que essa relação mexe internamente com você, cara? O que quem está nesses lugares mexe com você e te traz muita lição? Eu queria um relato de que... Porque tem muito essa coisa do chegar, mas também tem muito do caminhar, né? Fala um pouquinho sobre essa sua relação com a natureza e com o mundo, cara. É, o alpinismo, ele é muito especial. As montanhas são lugares extremamente especiais. Se você pegar um avião aí de São Paulo pra Curitiba e olhar pra baixo, você vai ver que o único lugar que restou alguma natureza intocada ou quase intocada são as montanhas. É um refúgio natural, né? Da flora, da fauna e onde as culturas estão mais preservadas ainda ou culturas menos contaminadas com o mundo exterior são aquelas que ainda vivem em lugares montanhosos, como nos Andes aqui, como Sherpas lá no Himalaya e até mesmo como os povos que vivem no coração da Europa ali, nos Alpes, criando as suas vaquinhas, enfim. E a questão do esporte, ou seja, de você ter que despender de um esforço pra atingir o teu objetivo, ou seja, não é de hoje. Isso vem desde as passagens bíblicas, né? Que a montanha te leva a uma introspecção, a encontro de si mesmo, a encontro com Deus dependendo da sua fé. Eu tenho uma fé imensa em Deus, então a minha comunhão com Deus é na natureza. E a comunhão com os meus amigos também, não deixa de ser na natureza, porque a gente tem um círculo de amigos que gostam da natureza e da montanha. E a nossa amizade é muito forte, não só aqui no Brasil, que o número de praticantes aumenta cada vez mais, mas no mundo inteiro. A maneira que a gente tem de viver nas grandes cidades nos afastou muito da verdadeira natureza humana. E o ser humano está buscando esse reencontro com a verdadeira natureza humana. Esse reencontro se dá nos nossos locais mais, onde nós vivíamos, de uma forma mais primitiva, né? Então você sente mais a falta do próximo, a necessidade do próximo, e você desempenhando uma atividade de outra natureza, você sente mais, você escuta mais, você olha mais, você tem mais percepção, você fica sensível a esse ambiente, que é extremamente envolvente, e você também percebe que através da sua dedicação, do treinamento, você vai evoluindo tecnicamente, a sua forma física vai se desenvolvendo, e você atinge resultados realmente incríveis, para um leigo assim, que vê alguém subindo pelas paredes, aquilo parece impossível, para nós também, às vezes, mas se você se dedicar, treinar, fazer o seu dever de casa, e praticar acima de tudo, você evolui de uma maneira fantástica. Enfim, é uma atividade incrível, eu recomendo a todo mundo que nunca fez nenhuma prática de montaísmo, que faça, que pode ser um grande encontro na sua vida. Você falou muito dessa, da fé, né? Da emoção, enfim. O que a montanha te ensina, cara? O que ela tem de tão precioso, e que te conecta tanto com o seu interior, que mexe tanto, Valdemar? Talvez a montanha facilite a gente ver certas coisas, que no dia a dia a gente talvez não consiga enxergar direito, ou seja, que para você conquistar algo, você tem que dar o seu esforço, você tem que ter uma preparação, uma capacitação, digamos, não adianta você escalar um Everest hoje, se você nunca escolheu em uma montanha, você tem que ter um começo, tem que dar os primeiros passos, tem que ir em busca de conhecimento, tem toda a questão técnica, questão material, ou seja, não é só um alpinismo em si, na tua carreira, na tua profissão, se você quiser realmente superar um desafio grande, seja ele qual for, você vai ter que dar a sua dose de disciplina, de dedicação, e ter consciência que isso pode não ser fácil, né? E a questão um pouco do alpinismo, que parece que quanto mais difícil é o objetivo, mais a gente gosta, porque na verdade nós somos mais exigidos, e aí você é obrigado a ir do encontro à perfeição, você é obrigado a ter aquela disciplina mesmo, que muitas outras atividades não exigem, entende? Lógico, se você não quer obter nenhum tipo de resultado grandioso, tudo bem, você fica na tua, você pode ser um amador, por exemplo, você pode praticar qualquer esporte de uma maneira muito tranquila, não precisa ser um campeão, entende? Mas o alpinismo, por você estar aceitando desafios todo dia, pelo menos uma pessoa como eu, você quer mais, você quer ser, sentir capaz, entende? No bom sentido, não é? É quase uma obstinação, e o que nos leva a essa obstinação? É aquela sensação de realização, aquele envolvimento, aquela contemplação indescritível, que acaba surgindo em momentos únicos que você vive junto à natureza, ou seja, é uma atividade muito individualista, digamos assim, você pode estar dentro de uma equipe, mas se você não for, porque a gente não está dentro de um veículo, de um carro, de um veleiro, a gente não está olhando pela janela, a gente tem que pôr o pé na trilha, a gente tem que pegar na rocha, a gente tem que levar uma mochila nas costas, entende? Então, por certo momento, o desempenho, ele é muito individual, e aquilo vai te trazer uma série de sensações, você vai pensar na tua vida, se você tiver algum problema em casa, você vai pensar naquele problema, a tua mulher, os teus filhos, no teu trabalho, ou seja, você fica lá uma semana, pode ser um fim de semana, mas às vezes as minhas expedições duram meses, né? Então, você fica semanas, meses lá, fora desse mundo normal, né? E é impossível não refletir sobre tudo isso, porque a montanha te joga isso na cara, né? E aí você volta meio, opa, eu passei uma experiência diferente, se eu vou continuar, você não volta a mesma pessoa, você volta uma pessoa transformada, eu não vou dizer que é melhor, vai depender do seu ponto de vista, eu acredito que a gente sempre volta melhor da montanha, depois de uma experiência intensa como essa, você volta a uma pessoa melhor, você consegue, pelo menos, alguns pontos da sua vida, através da reflexão, analisar e chegar a esclarecimentos que podem ajudar você a ter uma vida melhor, e se você tiver uma vida melhor, as pessoas que estão ao seu redor, também terão uma vida melhor, e se você puder fazer algo por elas, e por outros ambientes, o mundo vai se tornando melhor, entende? E tem também, né, Valdemar, e eu queria te ouvir, é, imaginando, né, você está ali no, o teu tamanho, né, a nossa pequenez, ali, diante de um cenário tão gigantesco, tão vultoso, como normalmente são essas grandes expedições, essas grandes montanhas, né, a gente vê um pouco ali o nosso, o nosso tamanho também, em relação a tudo, né, e também, e eu queria te ouvir com relação a isso, e também um pouco do, do nosso poder, né, ali você faz parte de um todo, né, você pode ter um planejamento, imagina, você faça um planejamento, mas se o tempo mudar, de repente, você vai ter que refazer uma série de estratégias, né, o que que eu quero dizer com isso? Você é parte de um todo, ali você, nós não temos muito controle sobre tudo, você tem controle sobre as suas ações, né, sobre os seus atos, mas ali tem algo muito maior do que você, né, então fala um pouco dessa relação tua com aquele espaço que é soberano, que é, que é tão, tão grande, cara. Bom, de fato nós somos insignificantes diante da grandiosidade da natureza, isso é óbvio, e de fato aquelas pessoas que vão fazer alpinista, alpinismo, e que se acham grandes, é, talvez mais do que realmente somos, tem problemas na montanha, acabam sofrendo acidentes, acabam tendo a sua vida encurtada, daí, por enfrentarem, por encararem a montanha como inimigo, por não buscar essa integração necessária com esse ambiente que, como você mesmo falou, é muito mais forte, muito mais grandioso do que nós, né, então, o fato de você entender como esse ambiente funciona, como o seu corpo, como você, com as suas sensações, seus sentimentos, funciona nesse ambiente, vai te ajudar muito a ter uma experiência feliz, porque a gente quer ter uma experiência feliz, apesar de todo o esforço, do sofrimento que exige o alpinismo, o prazer, o êxito, de chegar, de cumprir, não só de chegar no alto da montanha, mas tem momentos, um amanhecer, um entardecer, ou até com o seu colega ali, porque a gente está na ponta da corda, como a gente usa, a tua vida está na minha mão, a minha vida está na sua mão, então, quando eu vou para fazer um lance, eu sei que se você não funcionar, eu posso perder a minha vida, eu acredito em você, porque nós estamos ali juntos, porque nós, digamos, firmamos um compromisso mútuo, né, eu vou cuidar de você, você vai cuidar de mim, e quando você vê essa intimidade, ela é muito forte, né, os melhores amigos que eu tenho, sem dúvidas, são os meus amigos da montanha, e a gente se respeita muito, e a gente gosta muito um do outro, porque a gente, somos cúmplice, né, desses momentos extremamente intensos que a gente vive, né, então, é indescritível, é indescritível, então, mas como é que você minimiza esses riscos, que é uma atividade perigosa, o alpinismo é um dos esportes mais perigosos que existe, então você tem que saber avaliar o risco, identificar esses riscos, então hoje não é, nunca foi o alpinismo uma roleta russa, você pode transformar essa sua atividade numa roleta russa, mas o verdadeiro alpinista, ele sabe o que ele está fazendo, ele consegue escutar a voz da montanha, a voz da natureza, e hoje com a tecnologia, comunicação via satélite, tem uma série de sites que nos dão a previsão meteorológica, e são bem assertivos, antigamente eles eram muito no chute, era uma previsão realmente pouco confiável, as previsões hoje são bem mais assertivas, então eu como alpinista, acabo sendo um especialista em meteorologia, eu acesso sites bem técnicos, e consigo saber com previsão o que vai acontecer daqui a dois, três dias, lógico, do que vai acontecer daqui a dez dias, é uma tendência, é pouco provável que eu consiga dizer para você o que vai acontecer hoje daqui a dez dias, mas eu sei uma provável tendência, ou seja, eu tendo todo o controle desses elementos na minha mão, a aventura em si passa a ser algo muito mais previsível, mas não deixa de ser uma aventura, porque uma pedra pode cair, pode acontecer uma avalanche, mesmo que as condições, porque você lê as condições da montanha, uma avalanche não acontece por acaso, então um gelo não desanda por acaso, então você pode tomar uma série de cuidados, mesmo assim o perigo pode ser iminente, quanto mais difícil, quanto mais perigoso for uma via de escalada, tem vias fáceis, tem vias realmente super difíceis, e lógico, você só vai fazer uma via super difícil, se você tiver um super nível técnico, um super controle sobre os equipamentos, já passou por situações parecidas inúmeras vezes, o que é uma burrice, eu nem digo imprudência, é uma pessoa qualquer, é querer fazer uma coisa, uma pessoa despreparada, é uma coisa muito difícil, e aí acontecem realmente tragédias, aí é uma pena, porque a mídia às vezes divulga, ah, o fulano, o alpinista morreu em tal lugar, mas não era um alpinista, era um entusiasta, e hoje infelizmente é muito comum isso, eu como aqui no Brasil, eu toda semana recebo e-mails, ou alguma mensagem que vem pela internet, ah, eu queria escalar o Everest, nunca fez nada, como é que eu fui? Ah, meu filho, você nunca fez nada, quer escalar o Everest? Comece escalando aquela montanha que está perto da sua casa, leia os meus livros, vá em busca de informação, procure um clube de montanhismo, vá ver um filme sobre isso, vá acampar no quintal da sua casa para ver o que é isso, teve gente, eu trabalho de guia, às vezes, eventualmente, que queriam escalar comigo o Everest, falei, tá bom, vamos começar pelo Alconcagua, que dormiu duas noites em barro no Alconcagua, aí falou, não, não é isso que eu quero, ótimo, ele já chegou à conclusão que não era aquilo que ele queria, agora imagina que essa pessoa, que tem dinheiro, talvez, compre aí um cupom, um lugar, numa expedição que vai para o Everest, e vai descobrir isso lá no Everest, ou pior ainda, que seja um teimoso e fale assim, não, eu não vou desistir, eu estou gastando aqui 100 mil dólares, minha família está de olho, eu já divulguei no Instagram que eu estou indo para o Everest, e agora eu vou subir esse troço de qualquer jeito, entende, daí chega lá no meio, vem uma tempestade, ele nunca viu uma tempestade, ele não sabe o que é 100 km por hora, ele não sabe o que é 30 graus negativos, ele não sabe o que é início de congelamento, ele está vomitando, porque ele não sabe nem o que era a área feita, e daí, isso muitas vezes é a visão que as pessoas têm do alpinismo, e o alpinismo não é isso, o alpinismo é contemplação, é companheirismo, é a natureza no seu estado mais puro, mais selvagem, é a presença, como eu disse, e eu sinto isso, de Deus ali na sua pele, é lindo, é uma das atividades mais lindas que existem no mundo, e eu recomendo que todo mundo faça, como eu já disse uma vez aqui, se nunca fez, procure fazer, procure ingressar, procure se descolar um pouco dessa neurose que a gente vive, às vezes, na cidade, para te dar essa oportunidade de você se encontrar, de encontrar uma outra atividade, de buscar o seu equilíbrio, a sua harmonia, que tanto faz falta no mundo que nós vivemos hoje. Você se emociona muito? Você chora, você extravasa? Eu sou um chorão, eu sou um chorão, então, quem já viu os meus vídeos, eu tenho um documentário do Everest, um documentário do K2, ou quem entrar nas minhas mídias e dar uma olhada nos meus vídeos, quase toda montanha que eu chego, quase toda eu chego lá em cima, eu me emociono, eu choro, choro várias vezes, eu, primeira coisa, eu agradeço a Deus por aquele momento, eu sinto muito forte a presença de Deus, eu acho que essa relação, de você acreditar, ela me proporciona isso, quem não acredita não tem esse sentimento, entende? Mas é uma coisa natural, não é um esforço, é uma coisa, eu tenho uma imensa fé em Deus, naturalmente eu converso com Deus, isso me dá mais intuição, mais feeling daquilo que eu estou vivendo, e as amizades que eu tenho também, ou seja, não é às vezes você que está do meu lado ali na montanha, é aquela pessoa que torceu comigo, é o meu preparador físico, é o meu médico, é o meu vizinho, é a minha esposa, os meus amigos que ficaram aqui no Brasil, ou seja, eles estão ali naquele momento comigo, e aquilo ali é uma conquista de todos nós, a gente está lá em cima juntos, eu me emociono por mim e por eles também. Isso não tem preço, né, Valdemar? Eu acho que é o estado máximo do que é, na verdade, viver, às vezes a gente fica muito fora, parece que as coisas estão sempre fora, e te ouvindo aqui, essa emoção, eu imagino todo um processo de caminhada, que semanas, meses de planejamento, quando você chega lá, mas eu imagino que também tem o caminho, nesse processo todo, e acho que não tem preço, né, essa sua relação, acho que isso é o que muito a gente fala aqui no programa, que é muito o propósito, né, eu acho que tem muito a ver. Propósito, você, eu queria que você tivesse um sonho, que você colocasse um propósito mesmo na sua vida, e corresse atrás da realização desse sonho, você vai ver que esse processo, ele nem sempre é fácil, na maioria das vezes ele é muito difícil, e aí quando você consegue chegar lá, puxa vida, valeu a pena, então não é de graça, exige esforço, exige dedicação, não tem essa questão de sorte, que tudo vai dar certo, vai dar certo muita coisa, mas muita coisa vai dar errado, você tem que esperar esses momentos, continuar acreditando, e chega lá, aí sim, se você passou por todo esse processo, chegar lá é realmente indescritível, é algo que muda a sua vida, deixa marcas profundas em você, e te leva em busca de um novo sonho, de um novo desafio, se você realmente se identificar com isso, eu tenho uma identificação absoluta com a montanha, é impossível para mim viver sem a montanha hoje, porque tudo que ela me proporciona é aquilo com quem eu me identifico, é aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, aquilo que eu vou atrás, por mais difícil que seja às vezes, é lógico, você vai desenvolvendo toda uma performance, o sofrimento vai diminuindo, você vai se identificando, e aí quanto mais habilidade você desenvolve, mais prazeroso é essa sua atividade, então é ideal que você procure essa atividade, que você se identifique, tudo bem, se você não gostou da montanha, vai fazer uma outra coisa, procure na sua vida, mas nunca abandone essa busca, entende? Nunca é tarde para você abandonar, uma coisa em busca de algo novo para você, aí você começou a se identificar, muito legal, vai em frente, e esse caminho, como se falou, você já escalada, chega lá em cima, é só a cerejinha do bolo, é importante sim, mas muito mais importante, é esse caminhado, essa tua percepção, aquele aprendizado, puxa vida, não cometa os mesmos erros, tenta aperfeiçoar um pouco essas habilidades, essa percepção, não seja orgulhoso, não seja pretencioso, abaixa a cabeça, eu errei mesmo, eu não estava preparado fisicamente, eu fui com o equipamento errado, não era o momento, eu não fiz o meu planejamento adequado, porque as coisas não dão errada por acaso, sabe? Tem algum motivo, eu acredito que na vida tudo é para dar certo, entende? O teu casamento é para dar certo, cara, o teu trabalho é para dar certo, a escalada é para dar certo, se deu errado, alguém fez alguma coisa errada, provavelmente você fez alguma coisa errada, eu não estou dizendo isso, que eu sempre faço as coisas certas, eu também erro, mas eu acho que o mais importante do que trazer louvores para aqueles defeitos que a gente aceitou, é admitir os erros, puxa, eu errei com você, minha esposa, vamos conversar, pô, eu briguei com o meu filho, putz, eu estava impaciente, eu, eu, briguei com o meu colega de equipe, pô, desculpe, entende? Eu, no início, hoje eu tenho 54 anos, já passei por muita coisa, já perdi grandes amigos, por minha, por minha culpa, entende? E hoje eu não quero perder um novo amigo, eu não quero perder a oportunidade de escalar na nova montanha, eu não quero, sabe, sofrer, como eu já sofri no passado, né? Eu quero ser feliz, e se possível fazer alguma outra pessoa feliz. Quando todo mundo tiver essa consciência, nós não vamos estar passando momentos como nós estamos vivendo hoje, entende? Eu nem digo pela pandemia, mas tire a pandemia, você era feliz antes da pandemia, você era completo antes da pandemia, na tua família, no teu trabalho, nos teus amigos, era aquilo que você estava fazendo na sua vida, percebendo, né? Às vezes as pessoas falam comigo, eu acho muito legal a gente buscar a felicidade, ser feliz, mas você é feliz, e as pessoas que estão ao seu redor são felizes, faz sentido você ser feliz e ninguém mais, ou algumas pessoas ao seu redor, a pessoa que trabalha no teu condomínio, é uma pessoa que você foi fazer uma palestra, que você foi passear, que você conheceu nas férias, e aí, o que você fez para mudar a realidade dessas pessoas? Então, não sou um pastor, não sou a pessoa mais certa do mundo, mas eu tenho essa percepção, esse olhar, que, puxa, alguma coisa está errada, eu acho que eu vou ajudar o Patrick, eu acho que, puxa, depois eu vou mandar meu livro para ele, sei lá, enfim, eu vou querer bater um papo com ele depois, porque eu achei um cara legal, eu acho que ele está com algum problema, entende? E vice-versa, Patrick, pode, vamos conversar, eu quero ser ajudado, entende? Eu quero ajudar e quero ser ajudado. Acho que isso, isso não, 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 não tem preço, compartilho muito desse, desse seu pensamento, dessa sua, dessa sua fala, e você tocou numa, numa questão, Odemar, que eu acho muito interessante, né? E tem um pouco da minha história de vida também, num determinado momento, eu resolvi, em busca de coisas que, pra mim, faziam mais sentido, né? Que é um pouco, que eu te perguntei, com relação ao propósito, né? Tem muita gente que, às vezes, fica numa atividade, ou fica numa vida, ou fica num relacionamento, num trabalho, que, às vezes, não tem mais sentido, né? e acha que não tem saída, né? Que é aquilo só, você não consegue ampliar, não consegue chegar no topo de uma montanha, e ver a imensidade do mundo, né? Como um todo. E é interessante, quando eu, te ouvindo, você tem uma relação com o propósito, com a sua atividade, que é muito forte. Fala um pouco disso, da importância da gente, não se entregar, para aquilo que não faz sentido, porque a vida passa, né? A vida tem o seu tempo, né? A vida é um sopro, a vida é um sopro, a vida escapa, pelos seus dedos, assim, numa rapidez incrível, e cada segundo que passou, não volta atrás. Então, se você perdeu esse teu momento agora, então não perca tempo da sua vida. Por mais que você tenha 10 anos, ou tenha 60 anos, ou tenha 80 anos, não existe problema que não possa ser resolvido, então não conviva com os problemas. As pessoas, e isso acontece na minha família, com alguns amigos, isso me deixa muito triste, eu vejo as pessoas convivem, ah, eu estou com um problema lá, enfim, eu não quero citar exemplos aqui, mas não conviva com os seus problemas, resolva os problemas, você pode, não existe problema que não tem isso, se livre dos vícios, se livre das más companhias, procure ambientes agradáveis, né? Que te trazem coisas boas, a gente não tem tempo para ficar martirizando, se angustiando, viva realmente, né? Aconteça, tome atitudes, e você vai fazendo exemplos, né? Vai fazendo tarefas, assim, com você mesmo, então faça aquilo, tenta mudar a tua atitude, vê se aquilo tem um resultado diferente, você vai perceber que sim, vai ter algum tipo de resultado diferente, tenta achar a maneira mais assertiva assertiva de fazer as coisas, seja proativo mesmo, a gente é muito, fica aquela, acomodado com aquela situação, e o tempo vai passando, e a gente não pode se dar luxo, deixar o tempo passar, porque pode ser, talvez, a tua frustração vai ser tão grande, que você entra em depressão, que é uma coisa normal, eu sempre falo assim, ah, a pessoa é depressiva, gente, depressiva, como assim depressiva? Eu não consigo entender a depressão, você não ter coragem, né, de sair, dar um grito, falar, em ter a sua, dar o seu grito de liberdade, criar um caminho diferente, mas eu não posso, aí começa, a colocar em si, uma série de barreiras e bloqueios, não faça isso, eu sei que é difícil, não é fácil, eu também tenho as minhas dificuldades, mas eu vou em frente, vai em frente, procure superar isso, você é capaz, nós temos, o ser humano é uma pessoa incrível, nós temos um potencial dentro da gente, incrível, eu digo infinito, entende? A gente, enfim, limitações físicas, por exemplo, eu sou atleta, eu tenho que trabalhar, por isso que eu treinei hoje, eu não posso ficar parado hoje, se eu ficar parado, dói meu joelho, dói minha coluna, dói tudo, entende? Eu tenho que estar em atividade, porque eu sou um atleta de alto rendimento, desde os 14 anos que eu treino praticamente, vou dizer diariamente, mas praticamente diariamente, eu não posso parar, se eu não manter essa estrutura aqui, saudável e forte, eu tenho dores no corpo inteiro, e quando eu estou praticando, estou treinando, eu não tenho dor nenhuma, então mentalmente é a mesma coisa. Tem uma frase que eu li sua, que você fala assim, o que motiva não é aquilo que já fiz, mas o que eu ainda vou fazer, o que eu te pergunto é assim, o quanto o teu objetivo é importante para realizar os sonhos? Então, se tem alguma coisa errada na sua vida hoje, se está na tua vida hoje, se não foi aquilo que você gostaria, seja usado, eu vou para tal lugar, eu vou para o Everest, mas qual é o seu Everest, o que você quer para a sua vida, profissionalmente, pessoalmente, coloque isso, nem que você demore anos para chegar lá, mas que aquilo seja uma referência para você, seja uma meta para você, e aí, lógico, use a sua consciência, você não vai ganhar tudo de graça, o que eu faço, o que eu preciso ter, que tipo de capacitação, de conhecimento para ir até lá, de que tipo de preparo físico, digamos, enfim, é tudo na sua vida. Isso serve também, né, Valdemar, isso serve também para quem, por exemplo, está em uma empresa e quer tomar uma atitude de sair, ou num relacionamento que já não tem mais, é interessante você fazer, é interessante você fazer essa, essa colocação que você, acho que muito bem descreve no que você faz com o alpinismo, que tem muita coragem, muito propósito, mas que você traz também, acho que muito nas suas palestras, também para a vida, para a empresa, para tudo, né, cara, é muito interessante isso também, né? É, isso, a vida é uma grande escalada, eu, como alpinista, para mim é muito claro encararar isso, e você só vai superar esses degraus, realmente se você fizer a sua parte, se realmente você tiver disciplina, se você tiver propósito, e cada fase que você supera, isso te dá mais confiança para ir em busca de um degrau ainda maior, entende? E, enfim, é inevitável, na vida, profissionalmente isso é a mesma coisa, a questão do planejamento, muitas pessoas não se preparam, para atingir os seus objetivos, aí a chance de você atingir os seus objetivos, fica muito pequeno, entende? Aquelas pessoas, é como se está na montanha, às vezes eu falo, senta numa pedra e vê as expedições passando, que vão para o Aconcagua, digamos, que todo ano é escalado por milhares de pessoas, e todo ano também não é escalado por milhares de pessoas, aquelas pessoas preparadas que vão para o Aconcagua, chegam lá em cima, com certeza absoluta, aquelas pessoas que vão mais ou menos preparadas, talvez cheguem lá em cima, aquelas pessoas que não vão preparadas, não chegam, é um objetivo muito grande, para um alpinista normal, entende? E muita gente que está começando, começa indo para o Aconcagua, eu escalei o Aconcagua quando tinha 21 anos, em 88, ou seja, eu estou há 32 anos escalando montanha, ou seja, em nenhum momento, desde que eu escalei o Aconcagua, eu fiquei sem ir para a montanha, eu não escalei o Everest e nunca mais fiz nada, eu não escalei a maior montanha de cada um dos continentes e nunca mais fiz nada, a minha vida é a montanha, eu vivo a montanha, e isso me dá em condições de hoje pegar uma montanha, lá nos Alpes, que se gera uma Xeréque Horn, por exemplo, que é a montanha mais difícil de ser escalada da Suíça, o 4 mil mais difícil de ser escalada, e ter convicção que eu posso chegar lá em cima, entende? De ir sem me arriscar, sem colocar em risco o meu colega, então a nossa vida é a mesma coisa, você vai abrir um negócio hoje, você vai, quer ter a sua própria profissão, se você fizer tudo certinho, com bastante consciência, se planejar, se preparar tecnicamente, ter visão de futuro, o resultado não vem imediatamente, você não vai correr uma maratona, se você nunca correu, em dois meses, para correr uma maratona, meu amigo, o ideal são uns dois anos, mas pelo menos um ano, eu corro, que nem disse, eu corri, terceira vez que estou falando hoje, porque a corrida é fantástica, para você manter a sua resistência aérea óbrica, a sua capacidade de absorção de oxigênio, em termos gerais, a sua resistência física, que é isso que a gente precisa fazer, força é importante, mas o mais importante é resistência, você tem que encarar a escalada, que é sempre longa, você tem que encarar o mercado hoje, a longo prazo, e não querer amanhã, ter todo o resultado do seu investimento, que você fez hoje, esse resultado vai vir a longo prazo, e aí a questão da sustentabilidade, a nossa sobrevivência, a gente tem que ter resultados, mas a gente tem que sobreviver, a gente tem que passar por tudo isso, que a gente está passando agora, e se ver vivo lá na frente, para continuar vivendo, para continuar indo em frente. E te ouvindo, me veio muito essa questão, que eu também trato muito aqui no programa, que eu acho muito interessante, que é o tempo, né, Waldemar, eu acho que o tempo, eu uso como um clichê, mas os clichês, como sempre digo, são verdadeiros, né, o tempo é meio o senhor da razão, para muitas coisas, né, a gente, é tudo um processo de construção, mas por que eu estou falando do tempo, e eu queria te ouvir, qual que é a sua relação com o tempo, o que é o tempo para você, esse, é, eu te faço essa pergunta, porque eu fico imaginando, durante, pelo menos tentando, exercendo aqui, todo o seu processo de caminhada, numa expedição, que demora meses, por exemplo, você tem que ter uma relação com o tempo, muito interior, né, muito, não é o tempo do relógio, né, é um outro tipo de tempo, né, o que eu queria te perguntar, qual que é a sua relação com o tempo? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ver, deixar o tempo passar, eu acordo cedo, eu estou, eu tenho uma lista de tarefas infindáveis, tudo aquilo que eu faço, preenche o meu tempo, eu não tenho tempo de sobra, digamos assim, às vezes eu sou criticado, porque eu não vou a certos eventos, não faço, não aceito certos convites, porque, puxa vida, treinar, por exemplo, é uma coisa que eu não abro mão, eu tenho que treinar, eu tenho que manter, manter a minha forma, então eu não posso ir toda noite numa vernissagem, num coquetel, eu até falo, eu vou, mas eu vou chegar atrasado, eu vou depois do meu treinamento, então o tempo, eu tenho uma série de projetos, eu tenho infinitas montanhas para escalar, eu digo infinitas, porque a nossa vida é curta, eu não vou conseguir escalar todas as montanhas que eu gostaria nessa vida, infelizmente, então eu tenho uma lista, uma lista, todo dia, todo dia, eu revejo os meus projetos, eu estou desenvolvendo um novo projeto, eu estou trabalhando num novo objetivo, eu escrevo, eu tenho cinco livros publicados, podia ter até mais, uns dez talvez, e eu estou iniciando um novo livro agora, enfim, eu gosto de escrever, eu não sei quando esse livro vai ser publicado, pode ser que demore três anos, quatro anos, cinco anos, então, em vez de eu fazer alguma coisa que para mim, digamos, é perda de tempo, por exemplo, ver televisão, eu não vejo televisão, eu gosto de um bom filme, então, se eu tiver um bom filme, fala, Valde, mas veja esse filme, eu vou ver esse filme que o Patrick falou, para eu ver, mas eu não vou ficar aí sapeando ali, para ver se eu vejo, ou ficar ali duas horas para ver, pô, esse filme foi uma droga, eu não gostei, perdi duas horas do meu tempo, porque eu podia estar pesquisando, editando minhas fotos, editando os meus vídeos, falando com os meus amigos, eu tenho amigos do mundo inteiro hoje, então, todo dia eu falo com meus amigos que moram na Suíça, que moram na Itália, porque eu estou querendo ir para os Alpes ainda hoje, então, e aí, como é que estão as coisas? Eu estou acompanhando o que está acontecendo na pandemia, ou seja, eu tenho consciência, daquilo que está acontecendo em minha volta hoje, e não me sobra tempo, eu tenho um filho amorosíssimo, de três anos e meio, na dedicação total para ele também, então, deu bobeira, eu estou lá com ele, brincando com ele, é maravilhoso, isso tem a minha esposa, que exige, e merece a atenção, ou seja, os meus amigos, enfim, não sobra tempo para muita coisa, então, eu tenho que escolher as minhas prioridades, e agora, com essa pandemia, por exemplo, já que é o nosso caso aqui, Patrick, eu estou recebendo dezenas de convites para lives, para não dizer o que, gente, não dá para atender todo mundo, então, eu peço perdão, porque não dá para atender todo mundo, porque amanhã eu vou para o Marumbi, entende? Lá no Marumbi, onde eu tenho a minha casa, de verdade, a internet via satélite, é impossível ter essa conversa que eu estou tendo com vocês, se eu, lá do Marumbi, entende? É só por uma emergência mesmo, pagar um boleto, ver a precisão do tempo, mas que isso não dá para fazer, e eu preciso ir para o Marumbi, eu preciso lá esticar as minhas pernas, agora eu sou no meio da pandemia, o parque está fechado, mas eu tenho a minha casa, então, como eu sou morador, eu posso entrar no parque, está proibido caminhar, está proibido escalar, mas só o fato de eu estar ali na minha casa, estar mexendo na minha horta, estar fazendo as tarefas da casa, me deixa extremamente feliz, lógico, no meio dessa pandemia, é um privilégio você acordar no meio da natureza, e fazer a sua meditação, o seu alongamento, escutar a sua música, e curtir essa família. O tempo é o nosso bem mais precioso, né, Valdemar? Acho que é isso, né? Eu tenho certeza absoluta, eu tenho certeza absoluta, é ele que nos permite fazer o que a gente gosta, estar com quem a gente gosta, opa, desculpa aí pessoal, Não, tem problema. Mas eu vou, só tenho a maneira, nesse momento, é desligar o celular, desculpa. Eu vi uma... Por favor, conclua. Não, e quando você, o fantástico também, é você ter consciência disso, né, então não deixe pra amanhã, aquilo que você vai poder fazer hoje, é uma coisa que eu aprendi, eu tenho certos gurus, né, eu também tenho os meus mestres aí, e um deles, que é uma grande figura aqui de Curitiba, o Eloy Zanetti, pra mim é um grande guru, um grande publicitário, e foi um grande executivo, já está com alguma idade um pouco avançada, ele falou, ação ou reação? Ação ou reação? Então você vê alguma coisa errada, ou alguma coisa, tome uma atitude, entende? E eu sou assim, não foi porque ele disse, mas eu me identifico com isso, eu gosto disso, então tem algo errado, arrume, abriu, fechou, é que nem, talvez o amigo fale com isso, quando você entra no barco dele, sujou, limpou, abriu, fechou, entende? Tem alguma coisa errada, resolva, não deixe pra amanhã, não deixe aquilo crescer, aquilo, se acostumou, eu sou todo certinho, todo arrumadinho, a minha casa, principalmente a casa lá no Manumbi, é uma casa no meio do mato, é um lugar muito úmido, exige manutenção, se você não faz essa manutenção na sua vida, ela vai enchendo de teia de aranhas, ela vai apodrecendo, e quando você vê, a casa cai em cima da tua cabeça, então, enfim, o que você quer pra sua vida, então, se existe alguma coisa na sua vida hoje, boa ou ruim, tenha certeza absoluta, é uma consequência dos seus atos, isso eu não tenho dúvida, então não perca esse tempo precioso pra, não te arrumar a sua vida, mas deixar com que a sua vida seja melhor, e deixar, se possível, que a vida das outras pessoas seja melhor, então, eu tenho um dom, talvez, eu aprimorei esse meu dom, que é escalar montanhas, e fazendo isso que eu gosto, eu toco as pessoas, os meus livros, os meus vídeos, os meus textos, eu, quando escrevo hoje, eu penso, como você vai, é, ler o meu texto, eu não estou escrevendo só por mim, eu tenho, não, mas o Patrick vai ler, o cara lá que viu o nosso podcast, ele vai ler, não, isso está errado, isso não é, eu fui grosso aqui, você mais, eu quero que essa pessoa, quando leia o meu texto, ela, ela acha agradável, puxa, gostei desse texto, que legal, pô, quando eu publico uma foto, eu, eu gosto de publicar uma foto, que leva a pessoa, puxa, que lugar legal, gostaria de estar lá, talvez, puxa, que lindo isso, enfim, a gente tem esse poder, todo mundo tem esse poder, não é o Waldemar que tem, não é o Patrick, você também tem esse poder, né, busque uma forma de potencializar, esse teu poder, a fé, a religião, pode ser um caminho, aquilo que você gosta de fazer, ter uma pessoa mais forte do seu lado, mais inspiradora do seu lado, para você, pode fazer toda a diferença no resultado que você está procurando acontecer. E para a gente finalizar aqui, a gente já está caminhando para o fim, Waldemar, tem um pouco, acho que eu li alguma coisa que, que você também falou sobre, sobre alpinismo, que, que era alguma coisa assim, que o, que o verdadeiro alpinista, né, ou quem vai para as montanhas, não é aquele que, atinge lá, o pico só, é, é aquele que tem a montanha dentro de si, né, eu digo, talvez o caminhar, não sei se é essa a expressão, mas eu gostaria de ouvir, porque eu acho muito bonito, porque tem o fim, né, mas tem o meio, né, que, que é você estar dentro de si, enfim, para a gente encerrar. É, como, como tudo na vida, Patrick, o verdadeiro alpinista dessa vida, não é aquele que chega realmente no comida montanha, mas é aquele que, mais intensamente sente as emoções durante uma escalada, ou seja, eu estou ali de corpo e alma, eu gosto daquilo que eu estou fazendo, e isso vai me dar satisfação, então você tem que ter satisfação naquilo que você está fazendo, senão a vida não passa a não fazer sentido, né, então, a experiência da escalada é incrível, gente, você se, você se vai para um outro país, para um outro ambiente, diferente do seu, às vezes uma outra cultura, um país que fala uma língua completamente diferente da sua, muitas vezes esses lugares não falam nem inglês, são, às vezes, uma, duas, três semanas só para chegar no pé da montanha, aí você tem na sua frente um desafio imenso, entende? Aí tem a questão das intempéries, da natureza, tudo aquilo que o Patrick já disse, o teu planejamento foi perfeito, mas a temporada está sendo horrível, como é que você vai superar tudo isso? Enfim, é uma experiência muito gratificante, é uma viagem, eu espero que você encontre essa sua viagem, e perceba nesse seu caminho, tudo aquilo que pode trazer algum aprendizado, e leve esse aprendizado para casa, faça o seu exame de consciência, e volte a enfrentar esse caminho de uma maneira mais preparada, e de uma forma que te dê mais prazer, enfim, a vida está aí para todo mundo, então não é só eu, você pode escalar as mesmas montanhas que eu escalo, mas você pode ter montanhas completamente diferentes, então vá em busca desse seu sonho sempre. Legal, Valemar, e aí agora efetivamente para encerrar mesmo o nosso papo aqui, que aliás não vi o tempo passar de tão gostoso, de tanto aprendizado que você trouxe para a gente, é uma marca aqui do programa, que o entrevistado da semana indique um livro, algum livro que você acha que é interessante, pode ser um livro seu, algum livro que você gostaria de indicar, que te toca, e depois você escolhe a música, que encerra efetivamente aqui a nossa conversa, cara. Eu sou um devorador de livros, eu sempre leio, mas eu leio basicamente literatura de montanha, e alguns filósofos, já que eu adoro filosofia, eu estou lendo dois livros super legais agora, um que é de um colega aqui de Curitiba, por sinal está aqui na, que se chama Arrisque-se, ele conta as experiências que ele tem aqui na América do Sul, do Pedro Hauke, eu estou lendo um outro livro, deixa eu pegar aqui agora, é um dos melhores livros que existe no mundo, é de um alpinista polonês, que se chama Mundo Vertical, é o Cuscusca, o Cuscusca, ele foi o segundo homem a escalar todas as montanhas, com mais de 8 mil metros, o primeiro foi o Renan Nesson, só que ele teve um acidente, numa das montanhas, caiu a corda, arrebentou, ele faleceu, esse livro é lindo, é um dos melhores livros do mundo, de literatura de montanha, eu estou no começo desse livro aqui, estou bem começando, e lógico, recomendar os meus livros, porque eu disse, eu tenho cinco livros, então, esse livro aqui, é um livro muito especial, tem o prefácio do Pelé, é minha autobiografia fotográfica, quero te enviar um, Patrick, ele tem mil três livros de conta, só para quem, porque tem gente que está nos assistindo, e tem gente que vai nos ouvir, o livro que você está indicando, é o Brasil no Topo do Mundo, a história da alpinista, que se dedicou a colocar o Brasil no Topo do Mundo, que legal, esse é a tua autobiografia, é isso? Sim, é muito fácil encontrar esse livro, sobre o Brasil no Topo do Mundo, .com.br, o livro tem um site, entende? E esse livro tem mensagens, tem toda a minha história, ou seja, para quem gosta de viagens, e lugares, assim, de natureza grandiosa, não precisa ser um alpinista, é um livro para todo mundo, e de música, eu adoro piano, Patrick, e eu adoro violão, então, eu adoro piano forte, eu adoro um bom violão clássico também, mas eu adoro música New Age, eu adoro mantras, então, tem um mantra que fica impregnado na gente, quando a gente vai para Katmandu, que é o Oh Money Padme Hum, o Oh Money Padme Hum tem várias versões, é muito fácil você encontrar essas versões aí na internet, mas vamos trazer aqui para o Brasil, lembra aquela música? Eu sou nuvem passageira, sim, claro, Então, vamos trazer para nós a música que é mais nossa, é mais terra, é mais Brasil, e tem tudo a ver com esse momento que a gente está vivendo, e esse horizonte que está se vislumbrando para a gente hoje. Que legal, Valdemar de Klevitz, que papo legal, que papo extremamente agradável, queria muito te agradecer aqui por compartilhar sua história, o seu olhar, enfim, toda a sua vida, muito obrigado, grande abraço, querido. Eu que agradeço, namastê! E o 45 do Primeiro Tempo volta na próxima semana, sempre trazendo, claro, pessoas que têm histórias legais para compartilhar conosco, e você já sabe, você também pode indicar, quem você acha que tem uma história interessante, vai lá também no meu Instagram, é o patricksantos.oficial, deixa lá a sua sugestão. Nós voltamos na próxima semana. Um abraço, e até lá. E aí